Os pesquisadores, escritores da intuição, eles costumam dizer que existe uma fonte universal de consciência. Seria como se fosse um manancial de informações que está à disposição da humanidade, à disposição de todos nós. Ela seria como um rio e nós como se fôssemos pequenas ilhas, onde estamos interligados através desse rio. Ou seja, estamos todos interligados por essa fonte, por esse rio. Esse rio seria então um fluxo de consciência e esse fluxo seria exatamente o estado intuitivo que todos querem tanto, que todos procuram entender esse estado intuitivo. Acontece que a nossa mente cotidiana não está acostumada com isso. Ela não entende muito bem como entrar nesse fluxo, porque ainda não temos caminhos neurais que nos levem a esse estado. Mas as perguntas continuam chegando, precisamos de respostas rápidas, porque hoje em dia precisamos ter uma agilidade nas decisões. Então, as pessoas todas procuram esse estado de fluxo de uma maneira ou de outra. Várias culturas têm exercícios que levam a esse estado de fluxo, respiração, exercícios de meditação, hoje em dia muito mindfulness. Eu vou passar aqui mais um exercício desses, que você pode fazer agora, se você quiser. Você pode escolher uma música instrumental, como essa daqui. Escolha uma música instrumental durante uns 3, 4 minutos. Preste atenção nessa música. Fique-se a sua atenção num instrumento. Perceba que ele tem um movimento. Ele tem um movimento de luz. Ele tem cor. Qual cor que você gosta para esse instrumento? O que você quer dar para esse instrumento? Está percorrendo agora o seu entorno. Ele passa por você. Ele desce. Ele percorre o espaço. Ele pode também, agora, tomar forma de um pássaro. Um pássaro de luz, da luz que você quer, que você gosta. Permita-se ser esse pássaro agora. Entre nessa imagem. Esse pássaro de luz agora é o seu fluxo de consciência. Ele percorre espaços, tempos, estruturas, dimensões. Deixe-se levar por esse pássaro. Experimente alguns minutos essa sensação de fluxo. Isso. Daqui a pouco você vai desligar o vídeo. Mas deixe que esse pássaro te leve. Deixe que ele permita que ele continue te levando. Depois, perceba para onde ele te levou. Pegue uma folha de papel e escreva todas essas sensações que você teve com esse pássaro da luz que você mais gosta. Bom exercício para você.